Olá, meus girassóis! Feliz 2023 pra todos vocês! Hoje eu fui organizar o meu deck de baralhos e quando eu toquei nesse baralho de Oxô eu senti que eu tinha que trazer uma mensagem bem específica pra vocês. É um tarô aconselhativo, então será um conselho espiritual que eu trago nesse momento. É a primeira leitura de tarô desse ano que eu vou estar fazendo pra todos vocês. Então espero com muito carinho que ressoe e que você fique nesse vídeo e receba essa mensagem. De coração aberto. Não esquece de salvar esse vídeo porque isso vai ajudar que ele chegue até as pessoas certas. Gratidão? Vamos lá? Vamos ver qual é a mensagem que a espiritualidade traz nesse momento? Eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se ele chegou pra você não foi por acaso. A mensagem que a espiritualidade traz nesse momento é que... Você passou por um ano de muita rebeldia, né? De altos e baixos. Eu sinto que os dois últimos anos, na verdade, foram desafiadores. Teve momentos bons, mas teve momentos em que você pensou que não ia suportar, que não ia aguentar. Mas mesmo assim você continuou com fé, com resiliência, buscando orientação espiritual. E isso fez total diferença nos seus caminhos, pode ter certeza. A espiritualidade diz que o que você quer tá tão perto de você alcançar, mas que às vezes é preciso você desacelerar um pouco. Desacelerar os pensamentos, desacelerar as emoções e deixar as coisas fluírem naturalmente. Pra esse ano, a espiritualidade pede que você não se culpe, que você não se cobre tanto. Eu sinto aqui que o grupo de pessoas que tá assistindo esse vídeo são pessoas que se cobram demais, que querem dar o seu melhor e se as coisas não saem como almejam, acabam realmente ficando chateado. Então para de se cobrar tanto. A espiritualidade pede só que você tenha mais um pouco de paciência. Porque está vindo um momento de grande transformação nos seus caminhos esse ano. Se você aceita, deixa seu gratidão nos comentários. Que assim seja. Axé. Quai, seu app de vídeos curtos.